E aí Rafa, beleza? Estamos aqui de novo, mais uma vez, grande prazer, legal mesmo. Bom, só pra fixar na cabeça da galera, como é que funciona a série Diamond, ok? Então vamos lá, lembrando que são quatro categorias de produtos, cada categoria vai ter os seus modelos, guarda de aço, guarda de nylon e tudo mais, então, categoria 1, vamos lá. Esse é um exemplo do nosso categoria 1, esse no caso, o corpo é todo em Coa, só que vai haver esse mesmo modelo com outras configurações de madeira, às vezes o tampo de seda, o tampo de escruz, às vezes verniz brilhante, às vezes verniz fosf e tudo mais. Só que qual o grande lance aqui? No categoria 1, todos vão ser laminados, inclusive o tampo, certo? Então todos eles vão ter essa construção com tampo, fundo e laterais laminados, ok? Então, esse aqui é o modelo Folk, nesse caso, com o corpo todo em Coa, e o corda de nylon, vai ser esse cara aqui basicamente, e também com o nosso tampo aqui laminado, certo? Mesmo pré-amplificador, o mesmo material de rastilho e pestana, isso em todos os colões da série Diamond, que no caso é o osso, mesmo pré e todos acompanham o bag, certo? Então, categoria 1 é basicamente isso, todos são laminados. Quando a gente parte para o categoria 2, as coisas mudam um pouquinho. Então, primeiro que no categoria 2 a gente não tem nenhum violão corda de nylon, pelo menos por enquanto. E nos cordas de aço, primeiro que vai ter essa questão do double finish, o tampo sempre vai ser verniz brilhante, fundo e lateral aqui vai ser fosco, ok? E aqui a gente já vai ter o tampo sólido, sempre de spruz, ok? Então, mesmo pré-amplificador, também a mesma questão do osso, na pestana e no rastilho. É o mesmo padrão de tarraxas, isso em todos, tá? Então, todas essas questões que são padrão. Agora, no categoria 2, double finish, duplo acabamento, e já o tampo sólido de spruz. No categoria 3, a gente vai pegar aqui um exemplo, que no caso é um doze cordas, né? Só que aqui, no categoria 3, a principal característica é o tampo sólido de spruz, que passa por aquele procedimento de aquecimento, que a gente chama de roasted top. Então, a madeira é submetida a esse processo, elas ficam em fornos especiais num determinado tempo, isso acelera o processo de secagem, e aí ela fica com uma sonoridade como se fosse de um violão um pouco mais antigo. Então, assim, quando a gente tem um violão, ele fica lá por dez, doze anos em uso, a madeira vai secar mais e você vai ter uma sonoridade mais interessante. Aqui, você vai ter basicamente essa sonoridade de um violão de dez ou doze anos, só que numa construção nova, por conta desse procedimento de roasted top. E ele acaba ganhando essa coloração um pouco mais escura, ok? Por conta da secagem que é envolvida nessa questão. Quando a gente tem os fardas de nylon, o tampo sempre vai ser o mesmo, que é o roasted top e spruz, ok? Então, não tem variação de madeira no tampo, é sempre o roasted top e spruz, certo? Nessa categoria também vai ter algumas variações de madeira e acabamento em alguns modelos. Por exemplo, esse violão aqui. Esse também é da categoria três, é o DA3, que é o nosso artístico, né? É o granditório. Aqui ele já vai ter o tampo e verniz brilhante, também fundo e lateral. E aqui a gente utilizou o flame marrogani, que é o mole no tigrado, ok? Mas a madeira é sempre a mesma no tampo, certo? Categoria quatro agora. Aqui a gente vai utilizar no nylon, um tampo sólido em spruz tradicional, fundo e laterais rosewood, com esse acabamento em verniz brilhante, certo? Quando a gente passa para o categoria quatro, corda de aço, deixa eu só achar ele. Achei. No corda de aço, a gente também vai ter o mesmo acabamento em verniz brilhante, fundo e lateral em rosewood. E o tampo vai ser em spruz e roasted top também, ok? No categoria quatro, por enquanto, são somente esses dois modelos, que é o aço e o nylon, o folk, né? O folk tradicional, corda de aço, e um clássico, corda de nylon, com o cutway. Mas a gente pretende mais para frente dar uma ampliação nessa categoria, mas por enquanto, são somente esses dois. Agora, a corda. Ó, encordoamento. Bom, é muito bem lembrado, Rafa. É, todos os corda de aço da série Diamond, tá dado o 012, esses p. No caso dos corda de nylon, todos com tensão normal, ok? Então, é esse o padrão de encordoamento que a gente adotou na série Diamond. Tchau.